Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Marcos Vendor Orquídeas hoje eu vou conversar com vocês sobre tantas coisas que eu nem sei o título desse vídeo ainda só vou saber na hora que eu finalizar e for postar então nem sei por onde começo, mas vou fazer aquilo que eu amo e sei que vocês gostam, vou passear pelos meus orquidários mostrando para vocês tudo aquilo que eu vejo interessante e por aí vai aproveitando que eu estou com o Lori, vou contar para vocês uma arte que ele fez em uma orquídea minha e dar uma dica de cultivo sobre isso então aproveita esse momento e faz aquilo que eu peço sempre, por favor porque ajuda muito o canal a crescer ainda mais com a ajuda de vocês sempre curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos todos em grupos de WhatsApp, grupo no Facebook aonde você estiver, para que todo mundo veja nosso conteúdo de orquídeas aqui e entre para esse mundo maravilhoso que é de cultivo de orquídeas e se apaixone assim como eu sou apaixonado, vocês também são estou num dia mega feliz, espero que vocês também estejam então bora para mais um vídeo like, compartilha, se inscreva no canal se não for inscrito ainda me dê o privilégio da sua amizade e vambora tá bom que vocês amam quando eu mostro o Lori, esse dentista, né? e é bonitinho, é lindinho Marcos, ele come as suas orquídeas? não, gente, ele não come as orquídeas sempre falei, não é? até hoje, quando eu vi que ele comeu minhas orquídeas e ele fez isso de uma maneira muito drástica e eu vou mostrar para vocês que vocês vão dar um expor nele comigo no vídeo olha só o que ele fez com essa minha tolceira aqui de Catleta e Grina esse é um vídeo, gente, em que eu vou andar bastante por aqui vou mostrar muito, então vai ter barulho de construção porque tem pedreiro no vizinho trabalhando daqui a pouco passa o carro do ovo o aviãozinho do circo então vocês não liguem, é tudo diversão, vambora vou virar a câmera para mostrar para vocês com detalhes o que ele fez é muito bonitinho deixar ele assim, né, gente? solto, com as asinhas aparadas passeando pela tela com todo esse verde para ele namorar ficar encantado e tudo mais daí que monitorando as plantas vendo tudo olha só, gente essa minha Catleta e Grina ele simplesmente roeu todos os brotos novos olha só, ruído quer ver? vou mostrar mais para vocês aqui, ó ruído aqui também ruído, mais um que ficou preto está vendendo muito aqui por esses dias teremos chuva então, todos os brotos novos dessa linda tolceira ele roeu não satisfeito só em roer o broto novo ele ainda roeu aqui esse bubo que deu uma tombadinha estão vendo? e aí, no primeiro momento a gente fica triste angustiado poxa vida ele não podia ter feito isso, né, Lore? não era para você ter feito isso e tal, ó já vai se achegando ó o que ele faz o que ele faz voltei com ele para o meu ombro senão acabou plantas e aí que eu fiquei triste fiquei desiludido como já estava falando mas a natureza ela é maravilhosa quando a planta acha que ela vai morrer aí é que ela dá tudo de si para viver ainda mais e dos lados dos brotos que foram ruídos que ficou preto aqui já tem um broto novo ali do lado aqui também que ele comeu tudo nem sobrou nada para ficar preto aqui também já tem um novo aqui do lado então todas as frentes que ele roeu já tem uma nova brotação do lado todas, todas as frentes então sem broto de crescimento eu não fiquei, a planta não ficou todo mundo está brotando agora eu vou andar com ele para cá vou deixar ele assim no pé de abuticaba para ele andar bastante e amolar esse biquinho dele que é fera para comer tudo e continuar falando para vocês com detalhes sobre isso a planta ela tende a se desenvolver sempre Marcos, o que eu preciso fazer para a minha orquídea brotar? Marcos, o que eu preciso fazer para a minha orquídea crescer? aja naturalmente espere porque a natureza é assim ela vai fazer por onde se manter viva vai fazer por onde se perpetuar no meio ambiente e aí que dando bastante ênfase a isso eu quero mostrar para vocês bem de pertinho para que vocês vejam olha ele roeu as pontinhas dos brotos então ele começa a ficar preto acabou a vida aqui não tem mais nada está seco e logo do lado tem um novo broto de crescimento essa é uma planta à frente vamos para outra então aqui notem vocês que nem preto ficou para não se desenvolver tem uma gema nova que já começa a brotar aqui olha o umbiguinho está ali, está vendo? a geminha eu chamo de umbiguinho e aqui já tem outro broto novo se desenvolvendo a outra planta aqui mesma coisa olha como é que ela vai ficando então a vida acha o meio de se perpetuar de se manter viva então está aqui bem bonitinha que é para vocês saberem que se algo assim aconteceu com você espere tudo vai ficar bem eu digo isso para tranquilizar vocês porque eu sei que às vezes tem quem vai mexer numa planta vai ver uma floração quebra um broto e aí chora se desescabela fica triste e aí depois tudo se resolve então é momentâneo é só saber esperar eu estou falando com vocês vocês estão prestando atenção nesses rabos de macaco enormes aqui estão? eles são lindos não é? pois é eu gravei um vídeo sobre cultivo de rabo de macaco no meu canal marco júnior fazendinha aqui no youtube outro canal se você não sabia que eu tenho outro canal saiba agora que eu tenho já corre lá nesse meu novo canal se inscreva fique comigo lá também assista aos vídeos porque lá eu falo sobre minha arara canindé o meu lori lori falo sobre o scar merlin boi sítio vida no campo tudo isso daí é um a mais da minha vida que eu trago para vocês então como muita gente pedia eu gravei e postei lá então corre para assistir como ter rabo de macaco grande como fazer muda de rabo de macaco como fazer seu rabo de macaco florescer como fazer seu rabo de macaco dar muitas mudinhas assim como o meu os meus né então não perca tempo corre se inscreva no canal marco júnior fazendinha e seja muito feliz comigo agora eu quero dar um recado para você que adora cortar espata seca de orquídea ai porque está feio ai porque secou então eu vou cortar presta atenção espata de orquídea você não corta nunca na sua vida ah Marcos mas se tiver seca nunca na sua vida ah Marcos mas ficou preto nunca na sua vida ah Marcos mas não se desenvolveu nunca nunca é nunca gente nunca é para toda a sua vida nunca é igual jamais nunca é nunca entenderam tanto que agora vou mostrar para vocês o passo a passo do desenvolvimento da floração da Catleia ametistoglossa a minha espécie de orquídea que eu amo eu sou Marcos Júnior criador do canal no Youtube e perfil no Instagram Marcos Júnior Orquídeas e convido você agora a acessar o meu site www.marcosjúniororquídeas.com.br e adquirir lindas plantas para a sua coleção isso aqui é uma espata seca fica assim exatamente assim antes de ficar assim com lindos botões estão vendo essa espata seca aqui foi de dentro dela que saiu a haste com os botões que estão maravilhosos aqui agora e a ansiedade é a mil sempre que isso acontece se não tiver espata porque você cortou esses botões não se desenvolvem porque eles pegam chuva eles são atacados por fungos eles desidratam antes mesmo de se formar e eles não vão engordar para crescer e ficar bonito então preserve as espatas das suas orquídeas lembre-se sempre nunca corta as espatas e aí se você não corta as espatas você vê esse processo acontecer primeiro espata depois botões e aí a gente fica super ansioso para isso os botões que começam a se desenvolver super pintalgados esse daqui pegou chuva mas o resto está excelente bem redondinho e aí a nossa ansiedade vai a mil quando fica assim olha todos os botões começam a abrir e a gente fica apaixonado só de ver isso super pintalgadas maravilhosas eu amo e o perfume é impressionante é coisa de outro mundo não dá nem para explicar e temos variedades nisso que eu já mostrei em outros vídeos mas vou dar em eu fazer para esse também essa é uma clarinha olha ela é bem rosadinha tem cor de iogurte poucas pintas um labelo muito ajustado aqui bem bonito mesmo um padrão bem diferenciado aqui nós temos uma bem redondinha com pétalas e sépalas labelo bem grandão vou dar uma volta aqui para que vocês tenham ciência disso que eu estou falando olha só que luxo e ela é tanto pintalgada nas flores quanto nas folhas e essa é uma dica muito importante para você que eu vou dar eu vejo muito disso no grupo Marcos Júnior Orquídeas no Facebook no meu Instagram Marcos Júnior Orquídeas no direct Marcos as minhas orquídeas estão com umas pintas nas folhas elas vão morrer o que que eu faço o que que eu uso é inseticida é fungicida o que que é e aí quando eu peço uma foto é isso que eu vejo olha só folhas super pintalgadas natural em catleia medistoglossa gutata catleia clande catleia tigrina as super pintalgadas é comum a pigmentação nas folhas que indicam a super pigmentação das flores também uma catleia ou lélia o que for alba você não vai ver pigmentação em uma albécens você pode ver uma ou outra bem nuance bem longe mas aqui nas pintalgadas na variedade tipo é muito comum de acontecer então prestem atenção nos detalhes então aqui nós temos lado a lado duas flores lindas e diferentes essa mais clara e essa padrão tipo comum da espécie num melhoramento genético bem avançado de forma labelo grande bem espalmado bastante cristazinhas e riscos linda 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 essa com labelo mais moderado porém linda da maneira dela também note que essa com poucas pintas tem um vegetativo bem claro olha só na folha e essa super pintalgada um vegetativo bem pintalgado um ótimo indicativo né algo normal ao qual você não tem que se preocupar feito o registro dessas duas beldades maravilhosas aqui eu mostro também essa que também num padrão pintalgado da espécie tem esse acúmulo de pintas nas bordas das pétalas e é incrível notar isso gente sou muito apaixonado por isso e apresento para vocês na floração deste vídeo de hoje espero que tenham gostado e hoje foi dia de eu acordar e me deparar com essa linda floração de catlea valqueriana pela terceira vez nesse ano aqui no meu orquidário em 2020 três vezes floração ela é a catlea valqueriana albécens amigos e eu vou mostrar com detalhes para vocês a floração dela que é essa tolceira aqui que já vem mais botões e aqui também virá mais botões notem esse seco aqui também seco ali dentro que é onde já floresceu e essa tolceira maravilhosa florida de novo então ela merece uma demonstração a mais de beleza olha só gente somente essa nuance rosada no labelo na coluna que é esse narizinho de coelho e nas pétalas eu classifico como albécens tem quem classifique como suave mas eu discordo porque suave seria somente labelo nem lóbulos laterais então aqui eu caracterizo mesmo como uma albécens por essa pigmentação a mais não tem porque cometer exagero chamando de suave porque não é e aí quando a gente vê uma planta dessa a gente se depara com todo o vegetativo dela olha só tem mais flores para vir aqui mais para vir aqui e você se pergunta Marcos mas até quando vai floração de catleia valqueriana o ano todo gente o melhoramento genético mostra que isso é possível e são muitas flores florescendo em diferentes épocas então de janeiro a dezembro temos floração e eu vou mostrar para vocês durante todo esse ano como não amar gente essa falenópsis aqui vou confessar para vocês que vários vídeos eu tive que refazer algumas falas porque sempre que eu vou falar de falenópsis eu falo gente essa catleia aí eu paro volto gente falenópsis não é catleia porque eu falo tanto de catleias nos meus vídeos que eu amo cultivar que quando eu pego uma falenópsis assim para fazer uma demonstração para vocês eu acabo errando mas aí eu excluo faço de novo e está tudo bem hoje eu quis contar para vocês esse bastidor que acontece mas olha só que coloração linda 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 muito bonita né presente da minha querida amiga inscrita aparecida uma senhorinha muito gentil que me presenteou com ela e olha só que vegetativo lindo gente não tem perfume falenópsis pois é quero ver uma falenópsis com perfume né gente já falei em outros vídeos sobre isso vamos aí prover um melhoramento genético bem eficiente para que existam falenópsis com muitos perfumes será possível estou com 30 anos e espero ver isso até o final da minha vida com 150 quem aqui no canal se recorda quando eu mostrei esse paredão todo azul com as minhas encíclias e algumas orquídeas a mais pois é a umidade no ambiente é tão alta que as paredes azuis ficam assim olha com esse aspecto verdinho de musgo de limo e você se pergunta Marcos isso é feio é necessário isso é um termômetro gente e eu particularmente adoro porque faz muito bem para o meu cultivo por que? isso se dá pela alta umidade no ambiente e as orquídeas amam amam tanto que as minhas encíclias estão bombando de crescimento e floração já vem em breve vou mostrar para vocês isso agora e preste atenção nos detalhes temos encíclias com hastes e botões para eu mostrar para vocês já já em vídeo e o crescimento delas gente está assim olha tão vigoroso que os bulbos até racham naturalmente e eu não preciso fazer nada quanto a isso é só esperar só deixar que a natureza toma seu rumo percebam que antes desidratado e agora cheio de hidratação gordinhos roliços e é isso que eu amo ver bastante enraizamento burbu cada vez maior vejam isso eu fico é bobo vendo isso tudo eu amo sinal de que elas estão muito bem aqui contraria muito a ideia de que nós temos que dar somente sol para elas elas gostam de sol gostam de bastante luminosidade mas elas gostam também de ficarem secas só absorvendo essa umidade mesmo do ambiente olha só bulbos novos estão aqui com as palhas ainda olha bem gordinhos bem diferente dos antigos não é mesmo olha como que cresceu eu preciso falar desses aqui acho que não né vocês acompanharam o plantio que eu fiz nesse cachepô que a minha querida amiga Cleide Marisaías me deu ó mandou de presente para mim lá de Minas Gerais mostrei o plantio para vocês e agora está enraizando bem aqui bastante raiz nova ó adorou a madeira e aqui os bulbos estão enormes então minha querida amiga se você já viu esse presente que você me deu assim enraizando deixa um comentário aqui embaixo que eu vou gostar de ver que você viu isso estamos contentes juntos você é maravilhosa te amo gostaram de ver gente porque eu estou maravilhado com tudo isso que eu ando vendo vou andar para dar uma boa notícia para vocês e já uma promessa vocês se lembram dessa catleia valquiriana que eu mostrei recentemente em vídeo para vocês feiticeirinha que já está acabando floração aqui porque eu cruzei essa planta feiticeirinha maravilhosa linda de forma uma catleia valquiriana que eu estou com cortes disponíveis no meu site www.marcojuniororquideas.com.br e também nas linhas de transmissões então se você viu essa feiticeirinha e quer adquirir um corte dela para sua coleção já procura aí porque tem disponível e a floração é linda tem vídeo mostrando para vocês tudo isso e o que eu quero contar de tudo isso para vocês fiz cruzamento fiz selfie nas duas flores vamos torcer juntos para que dê certo vou mandar para o laboratório mandar fazer muitos frascos e vou sortear frasco disso para vocês aqui no canal Marcos de Nororquideas esperem porque vai ter qualidade para vocês sem custo nenhum teremos frascos disponíveis para venda mas teremos alguns que eu vou fazer sorteio então fiquem ansiosos desde já e para todos vocês que veem esses vídeos aqui meu comigo mostrando flores mostrando catleia valqueriana catleia mefistoglossa tudo que eu sempre mostro nos vídeos e aí se perguntam Marcos você vende planta? vendo gente eu tenho um site de vendas www.marcogenororquideas.com.br que eu já falei para vocês que está passando na sua telinha nesse vídeo onde vocês podem entrar e fazer a compra de vocês tudo com a melhor qualidade possível para todo mundo e tenho certeza que vocês vão gostar falado tudo isso andei muito aqui atrás e agora eu vou entrar aqui no meu orquidário que eu já fiz algumas mudanças e trago para vocês essas mudanças hoje algumas vou guardar um pouco de novidade com certeza mas para mostrar para vocês que por aqui por dentro tudo continua limpo também como sempre foi graças a Deus e está tudo bem tem um vasinho no chão lá que o Merlin o meu gato persa adora derrubar mas está vazio tá gente mangueira ali porque eu molho minhas orquídeas de mangueira e sempre à noite à noite porque não tem sol não tem calor e é quando Deus criador de todas as coisas também molha as plantas dele não é quem é que não conhece o sereno o orvalho que cai durante a noite é assim que eu tenho feito e os resultados são maravilhosos vocês com certeza vão observar que meu orquidário está mais vazio não está? pois é estou remanejando algumas plantas daqui fazendo replantios mudando algumas de lugar transformando todo esse espaço para que eu possa mostrar novidades para vocês e que tudo esteja sempre lindo e por falar em lindeza eu quero mostrar a floração dessa maxilaria picta aqui essa tolceira gente maravilhosa olha só isso daqui que lindo esse vegetal num vaso de plástico e eu errei o cultivo dessa planta por três vezes gente três vezes eu errei o cultivo e agora mostro para vocês que eu acertei e com louvor vou mostrar bastante e dizer para vocês quais foram os meus erros para vocês não cometerem tá bom? primeiro erro plantei em cachepô a planta nem foi para frente não foi para trás ela não fez nada ficou estagnada e aí eu percebi que talvez ela gostaria de um pouco mais de aeração para as raízes e plantei num vaso de barro péssimo para ela foi horrível só desidratou bulbos não crescia não se desenvolvia e cada vez sentia mais sede terceiro erro amarrei numa placa de peroba gente por que que eu fiz isso na vida pelo amor de Deus a planta que já estava desidratando num vaso de barro desidratou mais ainda e aí graças a Deus eu pensei já tentei de tudo deu errado vou colocar num vaso plástico e deu super certo mas esses erros eu cometi há dois anos e meio atrás lá no início da minha vida orquidófila quando eu sabia pouco e graças a Deus eu sei pouco ainda mas já é um pouco a mais e posso mostrar para vocês que eu acertei olha só ama umidade então vaso plástico é a indicação floresce muito em todos os cantos gente tem muito botão para florescer ainda e eu com certeza vou fazer um vídeo mostrando com detalhes a mais para vocês tudo isso aqui para que vocês vejam o quão lindo é esse vegetativo essa floração tudo aqui e tem um cheirinho bem gostosinho é um cheiro de coco misturado com canela que eu nem sei descrever bastante só sei sentir então fica para vocês o registro aqui dessa floração bem fofinha vamos dar em vídeo as boas-vindas a floração de uma catleia maravilhosa super cheirosa catleia chileriana pois bem aqui está minha pequena e modesta tolceira de catleia chileriana com uma duas três quatro cinco seis flores começando a abrir me segurei de ansiedade para mostrar para vocês isso antes mas só estou mostrando agora para fazer um registro bem completo e mostrar sim floresce com espata estão vendo já falei nesse vídeo para vocês não cortarem espata jamais pois é mais um exemplo aqui está abrindo e eu vou mostrar para vocês bem de pertinho todo esse encanto vejam só que lindo esse vegetal gente é um vegetal rasteiro olha só é uma planta baixa estão vendo e olha que lindo esse labelo que parece que foi desenhado parece que eu vim aqui com uma canetinha e pintei ele né gente as pétalas e sépalas super pintalgadas e olha que incrível vamos ficar observando por alguns segundos aqui olha as pontas no labelo parece que foram recortadas com tesoura não é cheio de fiapinho pontudo e esses botões gordinhos ó tamanho do meu dedo olha que incrível gente eu fico apaixonado e vocês linda 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 esse é o primeiro dia de demonstração da floração teremos muitos dias para acompanhar isso se desenvolvendo e eu vou mostrar para vocês com certeza olha só pessoal numa bela manhã de domingo tem alguns meses isso eu mostrei para vocês floração de dois meristemas de catlé que eu amo que é a George King e a Drumberg Triumph são lindas a George King tem a cor pêssego e a Drumberg Triumph é um roxo bem escuro as duas são super cheirosas e aí eu disse que ia fazer o cruzamento das duas e mostrei para vocês o momento em que eu iria fazer já está perfeito a planta está aqui falando para ela vou filmar para que vocês vejam o tamanho das cápsulas de semente preste atenção olha olha isso gente se não parece uma carambola duas cápsulas é o mesmo cruzamento fiz em duas porque é o seguinte eu gosto de testar quando uma começar a trincar a abertura eu já corto as duas e levo para o laboratório depois o laboratório me entrega tudo pronto tem uma etiquetinha aqui da data George King 30 do 3 2020 gente que máximo 30 do 3 nós estamos no mês 8 5 meses vai fazer completos essa cápsula e eu sei que para híbridos de catleia o comum são 6 meses então vamos ver como que isso vai se desenvolver estou muito feliz é um vegetal bonito florações grandes volumosas mesmo de muito perfume então eu vou ter muito prazer em mostrar pra vocês isso e disponibilizar pra todo mundo também e aproveitando que na imagem eu mostro as cápsulas pra vocês mas o que foca bastante é isso também olha raiz vamos falar de raízes vou encerrar o vídeo falando de raízes pra vocês algo importante a parte mais importante da sua orquídea não é a espata não são os botões não são as flores não são as flores a parte mais importante na sua orquídea é a raiz dela se não tiver raiz não vai ter floração não vai ter broto novo não vai ter nada vai morrer a sua planta então preserve as raízes das suas orquídeas vou mostrar a raiz e dar um recado importante tudo que vocês estão vendo aqui é vida e vida em abundância graças a Deus muita vida nas minhas orquídeas e espero que as de vocês estejam assim da mesma maneira e olhando pra tudo isso eu digo nunca jamais em hipótese alguma corte raiz das suas orquídeas mas Marcos eu posso cortar as raízes das minhas orquídeas se elas estiverem secas não nunca Marcos eu posso cortar as raízes das minhas orquídeas se elas estiverem com pontinhas pretas não nunca as raízes gente elas bifurcam e aí que onde parecia seco aparece as pontinhas novas eu estou usando vandas como exemplo para que vocês vejam que elas bifurcam várias vezes para se manter vivas aqui catlete e grina mesma coisa olha como que bifurca até aparecer novamente as pontinhas verdes em muitas delas então você não tem que se preocupar deixe as raízes porque no tempo dela ela vai emitir novas raízes vai bifurcar vai brotar lindamente e as raízes é que vão se nutrir quando você molhar as suas plantas adubar suas orquídeas e vão se fixar também no momento do plantio então cortar jamais esse foi um vídeo andando por aqui mostrando para vocês um pouco de um tudo espero que tenham gostado e eu vou encerrar ele silêncio gente olha só presta atenção é ou não é muito fofo Merlin está dormindo na caixa de frascos e preguiça hein Merlin olha só aqui é assim o gato dorme aqui ali atrás a galinha bota ovo na cestinha ali atrás não aqui ó vou mostrar hein aqui ó a cestinha da Valentina ali de colocar ovo de botar ovo e assim tudo acontece sempre em harmonia espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais descontraído cheio de informação que eu nem sei qual é o assunto principal para colocar um título no vídeo mas agora que você está assistindo já tem um título porque eu já editei e postei então eu quis passar um tempo assim estou bem alegre hoje graças a Deus sexta-feira dia maravilhoso muitas bênçãos estou em obras no meu sítio construindo muro estufa casa graças a Deus graças a todos vocês que estão comigo que valoriza meu trabalho que compram minhas orquídeas que compram meu curso online gravado com informações muito legais está aqui na descrição do vídeo está com comentário fixado também muito obrigado vocês a todas as orações que todo mundo faz por mim e isso é muito maravilhoso obrigado de coração estou muito contente satisfeito e vou dividir com vocês isso sempre vou finalizar o vídeo like se inscreva no canal compartilhe para todo mundo tchau e até o próximo vídeo